Olá pessoal, vamos de perfumaria masculina e feminina agora da campanha 6. E olha que legal aí, ó. Leve 3, pague 2, Petit. Deixa eu clicar aqui pra gente ver a oferta. Gostei bem disso aqui. É a linha Petit, ó. Então vamos conferir se é isso mesmo. Digamos que eu vá pegar o Petit Florey. Vamos ao nosso carrinho pra ver. Um tá R$22,39. Abrindo aqui o meu carrinho de compras. Bom que vocês já podem ver o que eu já coloquei aqui. Aqui que eu coloquei o kit erva-doce, o kit maracujá e menta. Coloquei uma caixinha de sabonete. Desodorantes eu quero mais. Aqui também eu quero mais. Pelo menos 10 desodorantes, porque de pronta entrega, isso vende bem. Aqui Petit Florey, leve mais, pague menos. Vamos ver se colocar dois, o que que acontece. Decepção, né, dona Avon? Promete um negócio lá, coloca no carrinho e não mudou nada. Bom, aqui nós temos mais desodorantes, mais opções aqui. Mais de sabonete também. Aqui abaixo, folhetos. Eu tô no meu carrinho, tá? Então, vamos lá. Voltar na parte de perfumaria. Que feio, né? Coloca uns negócios assim que faz a gente de bobo, olha. Leve três, pague dois. Onde mesmo? Tá bom. Então, vamos aqui ver alguns que estão soltinhos aqui. Aqui mostrando o novo perfume, falando quais as notas dele, né? Em que que ele é inspirado. Então, bem legal, né? Vamos clicar em perfumaria feminina primeiro. Começamos com desodorantes por R$3,98. Desodorante spray. Atraction, que é maravilhoso, né, gente? Aqui é Mulher e Poesia, Aérea Sol, Loção Perfumada e o nosso Lucky For Hair. Até que esse, Luisa Brunet, R$2,99, também tá com preço ok. Os Petits, novamente. Petit. Luisa Brunet e Mari. Mais loção perfumada. E tem muito perfume saindo de linha, né, gente? Ai, eu tô com saudade de que a Avon fizesse alguma coisa nova. Alguma coisa que fosse, assim, sabe? Bem legal. Eu estou, assim, achando bem mesmice. Eu tô achando... Injoativo. É... Injoativo. Essa é a palavra. Tô achando enjoativo. É sempre a mesma coisa. A gente sempre reclama as mesmas coisas e não muda. Quando eu falo coisas diferentes, eu falo pra nós, revendedoras. Revendedoras. Lançamento tem muitos e tal. Alguma coisa diferente pra nós, revendedoras. Alguma coisa que... Sabe? Que viesse, assim... Pra nos incentivar. Me mandaram um batom. Um batom da cor Lortrend. Não tô reclamando, não, gente. Mas, sinceramente, pela minha dedicação à Avon, pelo tempo que eu vendo, por todos os boletos que eu pago sempre em dia, Todas as campanhas eu passo pedido, eu queria ganhar pelo menos um perfume, eu queria ganhar pelo menos um batom da Tru, um batom ultramatte. Eu queria ganhar um brinde melhor, com toda certeza. Querem que a gente dá o melhor, mas na hora de nos dar, não é o melhor. Infelizmente, é o que tá no meu coração e eu não vou deixar de falar de jeito nenhum. Porque quem acha que vida de revendedor é fácil, tá muito enganado, tá? A gente vende, a gente trabalha, a gente dedica, a gente convence o cliente, né? Que o produto é bom, porque eu convenço, porque eu gosto, porque eu uso, porque eu conheço. Vende, depois tem dificuldade pra receber, vocês sabem, quem vende sabe muito bem como que é. Se não vende à vista, depois tem dificuldade pra receber. Então, não é fácil ser revendedora, não. Não é tão simples, não. Mas eu mantenho meus boletos com a Avon sempre em dia. Então, eu acho que eu merecia, sim, um reconhecimento por isso. Travou aqui, gente, ó. A página 4. Eu vou dar um stop pra ver se abre. Bom, abri aqui, página 4. Então, são esses aqui, esses perfumes aqui. Página 5. Agora são só 6 páginas. Última página da perfumaria feminina. E agora vamos pra perfumaria masculina. Até o final da campanha, a gente vê o que que vai resolver daquela questão do Petit aqui, leve 3, pague 2. Provavelmente tá na revista da revendedora e eu não estou lembrando. Então, vamos lá. Masculina agora. Muscas que nós já vimos. A Trácteo. 300 quilômetros, tá com uma oferta boa na campanha 5. Quem não viu os vídeos, dá uma olhada lá. 0,15. Nós já vimos isso aqui. Acho que tava até com preço melhor. Em outra parte do vídeo. Um absurdo. Deveria estar o mesmo preço em todos os lugares. Não é possível que vai agarrar de novo, né? Até que enfim. Olha aí o Taros. Olha aí o Taros. Black Essential. E o novo perfume por R$35,99. Então, gente, é isso aqui. Eu encerro por aqui esse vídeo. Espero que vocês gostem. Beijinhos e até o próximo. Tchau. Tchau.